Olá bem-vindos, o meu nome é Fábio e neste vídeo vou fazer um resumo compactado de todas as versões que eu consegui encontrar do Audi TT8N, todas as edições limitadas e numeradas do Audi TT8N MK1 Deixa já o teu like para não te esquecer, é já a seguir Eu fiz aqui uma cábula, tenho aqui uma cábula, eu vou me seguir pela minha cábula portanto se eu não tiver a olhar para a câmera, estou a olhar aqui para a minha cábula porque era muita informação para dar, então peço já desculpa de não estar a olhar para vocês estar a olhar aqui para a cábula, mas que é para dar a informação correta As edições limitadas são edições que a Audi lançou entre 1999 e 2006 eram edições algumas muito limitadas que saiam só em alguns países, outras que saiam em outros países e então vou começar pelo mais famoso que é o Audi 4 Sport O Audi 4 Sport é um Audi Coupé, não existe em Roadster, só existe em Coupé Aproximadamente 1000 exemplares, a Audi nunca confirmou o número mas são cerca de 1100 exemplares, é o que se diz, é o que se encontra na net Foi uma edição comemorativa dos 25 anos do sistema 4 mais precisamente do Audi Sport 4 de 1980 O 4 Sport tem como base o motor o 225, mas tem várias modificações a nível de interior e a nível de exterior No interior distingue-se pelos baquês de recaro pela posição, iguais a estes, só que não tem o logo aqui São uns baquês que havia em couro ou couro e alcântara Tem um volante em alcântara, tem a alavanca do travão de mão também em alcântara e também tem o forro do tejadilho também em alcântara Por dentro também não tem os bancos traseiros, os bancos traseiros foram tirados e meteram uma roubara com uma rede de separação, mais ou menos como isto, mas era em preto Por dentro também, nomeadamente os que saíam para a França no porta-luvas tem a sigla a dizer 4 Sport Como eu disse, foram mais ou menos 1000 exemplares e para aí uns 800 foram entregues no Reino Unido alguns na França e ainda menos na Alemanha A nível de exterior, as modificações que tem é um para-choques do V6, que é aquele para-choques que tem as duas entradas de ar que é um para-choques muito procurado e muito raro Tem a extensão do alerón atrás, que é aquela extensão do alerón tem aquele alerónzinho pequenininho e depois tinha uma outra extensão que saía em alguns modelos e tem um difusor traseiro em fave de mel Trazia umas jantes 18 com 15 raios, umas jantes específicas do 4 Sport em que as jantes à frente eram de 8 de largura e atrás eram de 8,5 e no guarda-lama de trás, por cima dos guarda-lamas tinha aqueles rebordos para pingar a água, aqueles alargamentos As cores, só existem 5 cores no 4 Sport e todos os 4 Sport têm o cockpit, a parte do dejadilho e da porta para cima são todos em preto fantasma Espelhos, a grelha à frente e o difusor traseiro e a extensão do alerón e a parte toda do dejadilho de cima era sempre em preto fantasma e depois em baixo havia 4 cores que eram cinzento avos, vermelho misano, azul maurícios cinzento prateado e todo em preto fantasma O 4 Sport era o único que trazia as pinças dos travões em vermelho de origem, mais nenhum Audi TT traz as pinças de origem em vermelho A nível do motor é um 225, mas modificado foi aumentado para 240 cabalos, ou seja, mais 15 que o 225 Aumentaram também o binário de 280 para 320 Nm e tem uma caixa manual 6 mudanças com encaixe justo tem um encaixe mais justo que a 225 havia umas modificações na caixa de velocidades O peso também tem 75 kg a menos que a versão 225 comum devido ao facto de terem tirado o banco e o ar-condicionado também era opcional, gratuito no 4 Sport e a bateria estava no lugar da roda suplente ou seja, tiraram a roda suplente, tiraram a bateria da frente e puseram-na atrás para haver um equilíbrio das massas e o carro tinha 75 kg a menos devido a essas modificações O chassi é o chassi Sport da Audi, que são 2 cm a menos mais baixos que os Audi TTs comuns em relação ao 4 Sport é isso, o 4 Sport está todo explicado vou passar aqui o 3.2 V6 Special Edition o 3.2 Special Edition saiu para a América do Norte saiu em coupé e roadster e foram produzidos 99 coupés e 99 roadsters em comemoração ao 90º aniversário da corrida da Ilha de Man de qual o TT tem um nome, que é Tourist Trophy, TT que é aquela corrida que foi, a primeira corrida foi em 1907, acho eu e era para comemorar o 99º aniversário e saiu em 2004 os elementos que distinguiam o 3.2 Special Edition era, no interior, o coupé tinha aquele típico banco os bancos em couro, aqueles bancos típicos em couro como nós vemos em muitos, como se vê em muitos Audi TTs coupés e o roadster tinha um interior em couro também mas em mocação, ou seja, aqueles bancos meio cremes beisebol, aquela cor de beisebol era esses que o roadster tinha sistema de som da Bose, com caixa de 6 CDs tinha cruise control, tinha rádio por satélite e tinha a placa com o número no porta-luvas no exterior tinha jantes de 9 raios, de 18 polegadas com por 8 de largura e tinha faróis shenan com o fundo dos faróis em titânio que provavelmente já viram, que é aqueles faróis mais cinzentos por dentro ao invés de terem pretos, são cinzentos, é os faróis de titânio a pintura, o coupé saiu de fábrica só com 3 cores que eram cinzenta prateada, vermelho misano e azul maurícios e tinha o teto e os espelhos pretos e o roadster saiu apenas numa cor que era cinzenta quartz com a capota em lona preta esta era a versão 3.2 Special Edition, que onde se pode encontrar é na América do Norte agora vou te falar do Audi TT S-Line, o S-Line foi lançado em 2001 na Europa limitada 130 exemplares, 100 coupés e 30 roadsters, todos com base no 225 o interior, cor preto, cinzenta ou vermelho com a alavanca das mudanças em alumínio e também tinha o rádio Bose com caixa de 6 CDs no exterior o que os distinguia eram umas jantes de 18, de 8 de largura 9 raios, ou umas jantes muito conhecidas também tinha também a suspensão rebaixada a 2 cm tinha faróis shenan com fundo em titânio também e tinha um logotipo S-Line na embaladeira por baixo, ao pé da roda de trás tinha lá um logotipo a dizer S-Line que provavelmente já viram isso também por aí nos Audi TTs a pintura saiu apenas em duas cores, que era vermelho missano e cinzento avus eram as únicas duas cores que o S-Line trazia posteriormente o S-Line passou a ser vendido em pacotes havia packs, como tinhas um Audi TT, um 180, não importa a versão que fosse e podias pôr um pack S-Line, que tu escolhias as coisas que tu querias uma versão muito rara também e muito apreciada é o DTM Edition são muito raras de ver, eu nunca vi nenhum ao vivo o DTM Edition foi uma série que saiu no mercado alemão em 2003 limitada a 70 exemplares, com base no cupê 225 só havia DTM, cupês, não havia roadster como o nome indica, o DTM foi produzido para comemorar o sucesso da equipa ABT no campeonato de DTM os elementos que o distinguem, no interior não tem nada que o distinga era igual a um TT normal, básico e no exterior tem dois elementos que o distinguem que é a grelha da frente, tem uma grelha diferente, específica, característica do ABT que tem o logozinho ABT e tem um spoiler atrás que é diferente do... é um spoiler maior, mais arredondado também tem um logotipo DTM por cima do pisca dos piscas laterais, também lá tem um logozinho a dizer DTM Edition tinha umas jantes também características 18, de 5 braços eram umas jantes de largas, eram umas jantes de 8,5 e as cores existem, 4 cores, preto, azul, mauríssimo, cinzante, prateado e amarelo e mola existem apenas 4 cores, são muito raras de ver esta versão, o DTM onde se pode encontrar mais é na Alemanha, nos outros países da Europa é muito difícil encontrar porque só se forem exportados, porque ficaram todos na Alemanha a seguir temos o Limit, com dois T's no fim, Limit 300 o Limit 300 também é uma série muito rara, é uma edição limitada que fizeram apenas 300 exemplares para a Suíça, fabricados no ano 2000 só existem Coupé, 180 ou 225 cabalos, não existe Roadster o Limit 300 é um Audi TT que se reconhece bastante à distância porque só saiu numa cor, que é amarelo e mola e tem umas jantes da BBS em 18 são as únicas coisas que tem de diferente de um Audi TT comum de resto é tudo igual outra edição especial que saiu também é o Special Edition 2001 e havia o Special Edition 2002 eu juntei os dois, porque um foi fabricado em 2001 e depois o outro foi fabricado em 2002, mas a edição é a mesma o edição especial era reservado para a Holanda só e fabricaram 40 Coupés em 2001 e 30 Roadsters em 2002 o Special Edition 2001 era Coupés e depois o Special Edition 2002 era de Roadsters ambos com motores 180 e 225 cabalos, havia os dois motores no interior apenas tinha a placa de numeração no porta-luvas a dizer edição limitada 2001 ou 2002 e o respectivo número também por fora tinha umas jantes de 18, de 8 de largura, de 9 raios mais uma vez, aquelas jantes típicas tinha a suspensão rebaixada a 2 cm também e existe apenas em 3 cores que são azul, ming, vermelho, misano e cinzento avos era basicamente o Special Edition era isto eram simples, mas são numerados e são carros muito raros ainda para o mercado holandês, em 2003, foi produzir uma edição limitada que se chamava Le Mans 70 Coupés e 30 Roadsters disponíveis em 150, 180 e 225 cabalos o equipamento no interior é um volante de tropa em couro picado e tinha o logo no porta-luvas a dizer Le Mans e por dentro era tudo o que tinha no exterior tem umas jantes de 18, de 8 de largura mais uma vez tinha Faroe Shannon em titânio e tem o chassi também desportivo é mais baixo de 2 cm que os comuns as cores, existem todas as cores disponíveis no catálogo da Audi era escolher a cor e pronto, e tínhamos a cor que queríamos que estava disponível nos catálogos da Audi ainda na edição especial Le Mans saiu Le Mans Coupé em 2001 saíram 100 Coupés 225 para a Europa toda muito difíceis de encontrar que se distinguem pelo interior bicolor preto e vermelho tem alcântara e couro, por dentro tem o logo também a dizer Le Mans no porta-luvas e basicamente é só isso, o interior tinha duas cores por fora só existe apenas uma cor que é vermelho tornado e tem as jantes características são umas 18, 9 raios mais uma vez, tem os Faroe Shannon também e tem o chassi também mais baixo de 2 cm, o chassi desportivo da Audi outra versão Le Mans era o Le Mans Roadster foi produzido no mesmo ano, reservado só para a França é uma edição limitada a 20 exemplares descapotáveis só existe Roadster descapotável com motores 225 tinham o interior vermelho em cor e alcântara também mas não tinham os bancos normais, tinham baquês, tinham baquês iguais a estes em couro ou alcântara vermelhos tinha a placa de numeração no porta-luvas também a dizer Le Mans no exterior tem jantes 18, 9 raios mais uma vez tinha o chassi desportivo e tinha um ar top incluído que era incluído fábrica, o ar top é aquela capota rígida em ferro só saía numa cor que é cinzento avos o 24 horas Roadster em 2001 produziram 25 Roadsters, 24 horas com motores 225 só para a Bélgica, só havia na Bélgica no interior distingue-se pela pele vermelho carmin com baquês ré caro também mas um vermelho carmin, que é um vermelho mais escuro e a moca das mudanças era em alumínio e tinha evidentemente também a placa a dizer 24H, ou seja, 24 horas no exterior tem as mesmas jantes 18, já faladas tem uma capota elétrica e ar top também incluído fábrica já eram também e tem o chassi também a mais baixo de 2 cm e tinha Faroe Shannon e existe apenas em cinzento avos também depois na América saiu uma edição que era o Neyman Markers a série Neyman Markers foi lançada em 99 com 100 exemplares de 180 cabalos na América do Norte e foi vendido nas lojas Neyman Markers, que são lojas de roupa diferencia-se pelo interior em couro mocassin que é aquele couro baseball, aquele castanho creme tipo luva de baseball e tem a placa no porta-luvas a dizer Neyman Markers e o número do carro por fora tem jante 17 de 7,5 de largura e tem Faroe Shannon também e existe apenas numa cor que é cinzento Nimbus na América também existe o American Le Mans Series o American Le Mans Series reservado também à América do Norte é um Coupé 225 produzido em 2002, limitado a 1000 cópias o equipamento que o diferencia no interior é o couro cinzento ou vermelho consoante a couro do exterior que são precisamente as duas cores que existem nesta série limitada existe vermelho misano e cinzento avos se o carro era vermelho misano por fora, por dentro o couro era cinzento e vice-versa tinha GPS, tinha Bose, tinha preparação para telefone por fora a carroceria é mais baixa, também é 2 cm mais baixa tem 18 também de 9 raios, tinha Shannon também de origem depois existe o Design Edition o TT Design Edition saíram 130 exemplares Coupés e Roadsters com motores de 150 cavalos saíram em 2004 para o mercado francês só permaneceu até ao fim da produção em 2006 e outras motorizações foram disponibilizadas como o 160, 180, 190 e 250 cavalos V6 foram integrados também no modelo Design Edition até 2006 o Design Edition distingue-se apenas pelas antes de 17, 5 braços e por dentro tinha a alabanca das mudanças em couro e era os únicos elementos que o distinguiam as cores, existem todas as cores disponíveis no catálogo de Audi também era conforme a pessoa pedisse, havia as cores todas disponíveis no Design Edition Estas foram as edições limitadas que eu consegui encontrar na net espero que tenhas gostado deste vídeo que foi um vídeo muito informativo já se achas como é que é, deixar aí o like podes comentar à vontade, eu não mordo, eu respondo a tudo o que puder se tiveres mais informações ou se conheceres mais algum modelo que eu não tenha mencionado aqui escreve aí nos comentários partilha o vídeo que é um vídeo muito informativo e a gente vê-se no próximo vídeo até lá, tchau! Tchau, tchau!